O amor de Deus O amor de Deus Felícias ou derrotas Venha o que vier Seja como for Foi Deus que nos uniu Essência do nosso amor Foi o amor de Deus Que nos uniu Para sermos dois em um E frutificar Foi o amor de Deus Que nos uniu Está sempre a nos abençoar E frutificar Entre alegrias e tristezas Na saúde ou na dor Nas vitórias Ou derrotas Venha o que vier Seja como for Foi Deus que nos uniu Essência do nosso amor Foi o amor de Deus Foi o amor de Deus Que nos uniu Para sermos dois em um E frutificar E frutificar Foi o amor de Deus Que nos uniu Que está sempre a nos abençoar 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 Que está sempre a nos abençoar